Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Silvânio Barcelos, estamos dando continuidade aí a nossa série de vídeos programada para este ano de 2023, com temas relacionados à história, geopolítica e também atualidades, que são destinadas aí aos meus alunos da Escola Tiradentes, aqui da nossa cidade de Cuiabá, e aos amantes do conhecimento em geral. Pessoal, hoje nós falaremos de um tema extremamente importante que está relacionado aí às teorias de Thomas Malthus, e principalmente das teorias que vieram após as teorias malthusianas, que são denominadas como neomalthusianismo ou pós-malthusianismo, que traz consigo a ideia de redução da população mundial. Gente, esse vídeo é muito importante e eu peço que vocês assistam até o final, vocês não vão se arrepender de maneira alguma, tá? Eu espero que vocês gostem desta aula e se vocês gostarem, como forma de me ajudar, eu peço que se inscrevam no meu canal, ativando o sininho para receber as notificações e deixando o seu like para que esse vídeo ganhe relevância junto a esta plataforma do YouTube. Bom, sem mais demora, vamos à nossa aula de hoje! Pessoal, iniciando a nossa aula aí sobre Thomas Malthus e agenda para redução da população mundial. Bom, pessoal, eu peço para vocês assistirem esse vídeo até o final. É um tema importantíssimo que está relacionado aí à tentativa de criação de um ambiente de governança global que é o desejo expresso de dezenas de grupos poderosos no mundo, que nós chamamos de globalistas, e eles pretendem, através de um governo único, ditar como nós devemos viver no mundo atual. Bom, e um dos objetivos dos dominadores globais é a redução da população mundial e essa ideia começa a ser ventilada lá com Thomas Malthus e os teóricos que vieram depois de Thomas Malthus, tá, pessoal? Fiquem até o final, vocês não vão se arrepender. O pensamento malthusiano considera que a população mundial cresceria seguindo uma progressão geométrica, enquanto a produção de alimentos ocorreria apenas em uma progressão aritmética. Ou seja, a população cresceria de maneira exponencial. Por exemplo, de 2 para 4, de 4 para 8, de 8 para 16 e assim por diante. E os alimentos aumentariam sua produção de maneira apenas linear ou progressão aritmética. Por exemplo, de 2 para 4, de 4 para 6, de 6 para 10 e daí por diante, tá, pessoal? Malthus usou como base dos seus estudos o elevado crescimento ocorrido na Grã-Bretanha entre os anos de 1750 e 1850, quando a população multiplicou-se rapidamente. Dessa forma, a população iria crescer de uma maneira mais rápida do que seria possível sustentar, uma vez que não seria possível produzir alimento para tantas pessoas. Sendo assim, haveria fome no mundo. Assim, analisando os dados dos Estados Unidos e outras colônias britânicas, sua estimativa era de que a população dobraria de número a cada 25 anos. Enquanto isso, a produção de alimentos não conseguiria acompanhar a demanda. Além disso, vale notar que Malthus via a desigualdade como algo inevitável e que se todos fossem prósperos, haveria um aumento descontrolado na população e consequente desequilíbrio entre oferta e demanda de alimentos. Veja aí, pessoal, o Malthus defendendo a pobreza como forma de controle social, não é, gente? Entretanto, foi possível crescer a produção de alimentos graças a novas tecnologias, o que resultou na criação de riquezas em várias regiões do mundo. A teoria de Malthus não se concretizou no mundo real, uma vez que suas premissas estavam erradas na hora de elaborar sua teoria. De fato, ele analisou as condições de crescimento da população usando um espaço geográfico limitado e considerando uma população predominantemente rural, atribuindo a mesma dinâmica para todo mundo. Entretanto, este não conseguiu prever que a Revolução Industrial promoveria uma mudança significativa na produtividade do mercado, que a cada ano torna-se capaz de produzir mais alimentos de maneira mais eficiente. Ou seja, com isso, a oferta de alimentos aumentou e não há uma crise mundial de alimentos, equilibrando a lei de oferta e da demanda. Apesar disso, algumas regiões e países subdesenvolvidos ainda sofrem com esse tipo de problema. Obviamente, né, pessoal? Além disso, a população não cresceu em progressão geométrica, contrariando as estimativas de Malthus. Ainda que, de fato, a população no mundo continue a crescer, o ritmo de crescimento não foi tão grande e tem, inclusive, diminuído em várias partes do mundo. Bom, pessoal, posterior à teoria de Malthus, o neomalthusianismo, ou pós-malthusianismo, surgiu tempos depois, utilizando o raciocínio malthusiano para resolver problemas do contexto da época em questão. Indo um pouco mais adiante do que foi proposto por Thomas Malthus, a teoria neomalthusiana defendia a utilização de medidas governamentais para realizar um controle sobre a natalidade e, assim, controlar a taxa de crescimento populacional. Vejam aí o perigo que é isso, não é, gente? É importante ressaltar que o neomalthusianismo tinha foco principalmente sobre os países subdesenvolvidos e em desenvolvimento, já que estes, normalmente, apresentam maiores taxas de crescimento populacional. Bom, aqui eu faço um parênteses, tá, pessoal? Sobre a questão do exagero das mudanças climáticas, né? A ideia dos países ricos, ela é concentrada num termo bem simples, que é chamado de Farms Here, Forest There, ou seja, fazendas aqui para nós e florestas para os países subdesenvolvidos. Por isso a gente entende, né, que essa pressão sobre a Amazônia, num país que é modelo de sustentabilidade, ela se explica por este raciocínio, tá, pessoal? Farms Here, Forest There. Infelizmente, muita gente não compreende isso e acaba comprando essas ideias que são erradas, né, totalmente erradas, né? Bom, entre as medidas defendidas pelos neomaltusianos para controlar o crescimento populacional estavam a abstinência sexual, o casamento tardio, tá, essas duas é do Maltus, né? Também a restrição de número de filhos por família, isso foi usado na China e foi um desastre. Desastre, hoje a China se tornou uma população de velhos, né? Então, o número de jovens trabalhando para sustentar a aposentadoria dos velhos está incompatível na China, eles estão com um grave problema nas mãos, tá? Essa restrição de número de filhos por família é uma teoria pós-Maltus, tá? Neomaltusiana, portanto, tá, pessoal? E também uma outra que é a ampla utilização de anticoncepcionais, assim se evita o nascimento de novas crianças. Essa teoria é neomaltusiana, tá, pessoal? Bom, acrescentando aqui, né, nós podemos ainda falar sobre o movimento feminista radical que realmente não atende aí a, em verdade, né, a defesa da mulher. Bom, e no movimento feminista radical, a ideia é destruir a figura do homem, né? E isso é muito preocupante, não é, pessoal? Também podemos citar aí a agenda de gênero e os alarmistas do clima e sua aterrorizante perspectiva sobre o colapso ecológico e ambiental em nível global. Isso é, em grande medida, uma grande de uma falácia, tá? Eu recomendo aqui, existem vários teóricos, né, que são, que rebatem, né, essas teorias dos alarmistas do clima. Entre eles, eu indico, é, eu indico o professor Ricardo Felício, tá? Ele vem criticando isso há muito tempo, tá, pessoal? Bom, esses fragmentos desses conteúdos, pessoal, foram retirados de um artigo publicado por Tiago Reis no site Sumo no Artigo. A ele, nossos sinceros agradecimentos. Olha, sinceramente, se você chegou até esse ponto do vídeo, eu quero te dar os meus sinceros parabéns. Isso mostra que você é uma pessoa curiosa e que é uma amante do conhecimento. Bom, se você gostou desses conteúdos, eu peço aí, como uma forma de me ajudar, que se inscrevam no meu canal, ativem o sininho para receber as notificações e também deixem o seu like para que esse vídeo ganhe relevância aqui na plataforma do YouTube. Eu os aguardo em uma próxima oportunidade. Um cordial abraço e até breve, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho